Márcia Flecha Márcia Flecha e vim mais uma convidada de Gustavo Traváceos Márcia Barros Márcia! 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 Muito legal, muito carinho gente, recebe carinho, é amor, e o Galo da Madrugada é amor. A gente só muda o nosso futuro através da educação e do amor. Galo da Madrugada, pra vocês no Brasil, Flash Vigna e na Europa inteira e World Wide. Galo da Madrugada, pra vocês no Brasil, Flash Vigna e na Europa inteira e World Wide. Galo da Madrugada, pra vocês no Brasil, Flash Vigna e na Europa inteira e World Wide. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E o que você está? E o que você está? E o que você está? Achei que ela vai fazer! Do BNU! A gente está no meio de mais. Bota pra uma rocha. Com sua roupa e sua beleza. Esse galho de Marcos está no meio. Vai dar no esposa. Eu queria saber de verdade. Se você sabe de verdade. É dar no esposa. É no esposa, mê? Música Música